Música Pessoal, termina amanhã o período para pedir o direito ao voto em trânsito, ou seja, escolher aí uma cidade diferente do seu domicílio eleitoral para votar em outubro. Rubens Nakato está em frente ao cartório eleitoral de Prudente e ao vivo tem as informações para a gente. Tudo bem Nakato? Bom dia. Bom dia Casa Grande, bom dia a todos. Olha, para solicitar o voto em trânsito os eleitores precisam estar com cadastro eleitoral regular e também que estarão aí fora da sua zona de votação, seu domicílio de votação nas datas do primeiro ou segundo turno que acontecem nos dias 7 e 28 de outubro. Será possível votar fora da zona eleitoral de origem em capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. Para fazer o registro da solicitação é preciso comparecer ao cartório eleitoral com um documento oficial com foto e indicar o local em que pretende votar. O serviço é gratuito e para quem estiver fora do município, mas ainda dentro do estado de origem, vai poder votar para todos os cargos em disputa. Já para quem não estiver no seu estado de votação, o voto é permitido apenas para a presidência da República. Então, reforçando, para quem ainda não fez essa solicitação do voto em trânsito, o prazo vence amanhã. Casa Grande. Tá certo Nakato, recado dado aqui ao vivo no SBT Interior. Obrigado, bom dia para você.